O Comente de Administração Hoje falaremos um pouquinho sobre o Kemme. O Kemme é formado por dois Kanji. O Kem, que vem de o Que-U, que é um verbo que significa receber, e Mi que significa corpo. Logo, o Kemi significa corpo que recebe ou corpo recebendo. Uma visão histórica, o queime-jutsu não é reconhecido como uma disciplina verdadeira, porque dentro do pensamento de jutsu, de técnicas, não se tinha a intenção de que o queime se protegesse ou que ele conseguisse sair do movimento. O movimento era feito para lesar e ser eficiente dentro daquela forma. Contudo, com o passar dos anos, alguns mestres foram percebendo que as pessoas precisavam praticar, e para isso precisavam saber proteger o seu povo dele daquela movimentação. E aí foi compilada uma série de movimentos que visavam que o queime conseguisse se proteger e sair de uma movimentação para que ele continuasse podendo praticar. Ao analisarmos as diferenças de raciocínio entre o queime e o jutsu, vemos que o queime em geral tem um princípio de harmonização entre o queime e o tori. Esse seria talvez o princípio principal. Contudo, em técnicas de jutsu, em escolas mais tradicionais, essa harmonização comporre secundariamente. Inicialmente, a intenção do queime é simplesmente se preservar, proteger o seu corpo dentro de uma forma estabelecida. Falaremos um pouquinho disso hoje, porque sabe-se que dentro do queime, em geral, bons, o queime, são bons tori. Por quê? Porque eles compreendem bem aonde estão as forças, as pressões, os vetores de forças, os ânimos, os desequilíbrios, os vazios, tudo isso no busub. Então, ele consegue entender bem, sentindo isso quanto o queime, ele conseguirá aplicar isso melhor como um fortorino. E todas as escolas hoje, nós vemos que buscam, estão buscando estudar e conhecer um pouquinho mais do queime. E usaremos, então, duas técnicas comuns do ente de jutsu, o Yamotoshi e a Moroshi, para explicar e apresentar possíveis pontos de... pequenos pontos onde o que costuma se confundir, ele costuma... se prender a potenciais das ruas. Então, quando, o que, dentro de polígios e tegatá, ele funciona principalmente como uma marionete, um teatro histórico. Ou seja, ele vai, simplesmente, ele vai ao mesmo tempo que se protege, ele não pode atrapalhar a técnica do dori, e ainda deve estar atento à ponta do Chaves, que revela a expressividade da técnica do turismo. Por isso, existem... ele tem que conhecer o contexto histórico no qual o que ele está inserindo. Então, por exemplo, quando a gente faz decubitório, para presionar o cúmulo, existem várias formas diferentes de decubitório. Pode-se pegar dessa forma, dessa forma, invertido, com as duas mãos, pressionando exames, é muito comum cobrar diferentes formas de pegada, para que consiga ver se o dori realmente consiga se movimentar, consegue se movimentar dentro daquela técnica. A mais comum do exemplo, é quando o centro de jones vence para se pressionar contra a coxa. Por quê? Porque aí, reclamas que ele não conseguisse sacar a espada. Era o dificultar ao máximo, para que, em geral, outros viessem e iam atacá-lo, quando ele estava aprisionado, sem conseguir sacar. Um erro comum que nós temos em Ukemi, dentro dessa movimentação, é que uma das formas de Ushiro Ukemi, é aquela na qual o Uke, ele apoia um dos pés no chão, dobra um dos pés, deite-se, e cai para trás. Essa é uma das formas que temos de Ushiro Ukemi. Então, a primeira delas, a mais básica, que vemos logo nas primeiras aulas. Portanto, ao querer fazer, ele se confunde, e, em vez de levar a perna de estar dentro, cedendo, então, ao vazio que é criado pela técnica, ele dobra a outra perna. Só que, por isso, ele joga todo o seu peso para o lado contrário, da direção do movimento. E isso, geralmente, causa lesões no cotovelo e no punho, principalmente. A outra forma, seria quando ele faz, ele mantém as duas pernas juntas, e, dessa forma, é muito mais difícil que ele se mova sozinho. Ele vai conseguir se mover apenas quando a técnica é executiva, de maneira mais forte, caindo no vazio criado pela técnica. É importante conhecer essas duas formas, essa variação do Ushiro Ukemi, porque, em algumas formas, dependendo da forma como o Ukemi passa, da forma como o harabe está colocado, existe um peso maior, uma pressão maior sobre o ombro e sobre a coluna, de modo que ele não irá conseguir, de forma alguma, mover as suas pernas, posicionando o seu pé, para fazer aquele outro Ukemi, até que o movimento exploda e ele saia para baixo. Então, em algumas situações, é necessário conhecer essa segunda forma de Ukemi, para conseguir se proteger, e cair corretamente, protegendo e reclamando o seu posto dentro da técnica. A técnica, então, se inicia, no momento em que o Ukemi, fisicamente, a técnica se inicia, no momento em que o Ukemi sai de uma postura natural, comum, e passa a ter uma postura ofensiva, invadindo uma ai do Torito. Então, ele vai fazer o TECU PITORE, aprisionando o punho do Torito. Nesse momento, quando a técnica se inicia, nós temos um SUB, que é um acúmulo, uma ação, uma junção, entre o braço do Torito e a mão do Ukemi, e um KITOMERU no ombro, ou seja, o Ki fica preso no ombro do Q. Então, nesse momento, o Q, ao sentir o seu Ki preso no ombro, ele precisa manter o seu corpo firme, mas sem ir contra isso, porque, ao pressionar, ou ir contra o KITOMERU, ele causa, o que vai ficar preso em outros pontos do corpo, secundariamente, e isso terá consequências negativas nas movimentações subsequentes. Provavelmente, ele não conseguirá sair, ou continuar a movimentação, dentro dessa forma. Então, em seguida, o movimento, então, sai de uma linha reta, para um momento de expansão, no qual há uma torção do punho do Ukemi, e, nesse momento, muitos Ukemi tentam torcer com o punho ao contrário, ou compensar com o quadril. As duas formas, elas são corretas, porque, originalmente, a técnica visava exatamente isso, que o Ukemi tentasse sair disso, ou girando o braço ao contrário, ou então tentando puxar o braço na área dessa oposta. Só que isso, quando vemos a técnica, originalmente, isso não é possível. Por quê? Porque nós temos uma torção, um vetor de torção, utilizando o braço como uma barra, e girando o seu eixo, e girando pelas suas extremidades. Então, um pequeno giro nessa região, irá causar uma grande torção aqui em cima. Então, quanto mais força você fizer, ao contrário, mais, teoricamente, mais simples ficará para o Tori, continuar o movimento nessa direção. Proseguindo, então, com a técnica, ao chegar nesse ponto, então, é importante que o Tori, que o Uke, deixe o seu pavinho solto, e o seu braço, não precisa estar, não contraído, não relaxado, mas ele também não pode estar morto, solto, porque isso vai causar, geralmente, chicote-se nos cotovelos, pelo adicionamento do Ki, neste momento, em geral, é feito no cotovelo, e no ombro, antes de dar sequência à movimentação. No próximo ponto, ao entrar, o que é preciso? Nós temos aqui, então, uma pressão para cima, para que o Tori consiga se movimentar, ele eleve, e ele foge desse campo de ação. Em geral, se portar-se uma espada, com uma faca, pelo menos uma faca, e ele consegue, então, escapar desse campo de atuação. Ao passar por baixo, e dar o seguimento da técnica, nós temos, então, que, aí, o movimento espiral do Tori, faz com que a coluna do Ki dorme sobre si mesmo, dando origem, inclusive, ao nome da técnica, Yamakoshi, que quer dizer, literalmente, deixar a grande montanha caindo, ou, uma tradução mais pronunciada, seria afundar a grande montanha. Então, a coluna do Ki dobra-se sobre si mesma, e a contração do Hará é para que isso, essa grande montanha, seja difurbada de uma forma violenta. Então, é importante, nesse momento, por favor, dar aqui, é importante, nesse momento, que o quadril do Ki esteja bastante relaxado, e as usufaturas das costas também, porque será para onde ele será puxado, pelo vazio, causa, resultante, da ação do Hará, do Tori. Então, é importante que ele deixe o seu quadril solto, para que ele possa, é, cair, sem bater a cabeça, com o Ki colado no bom, daquele quanto termine a movimentação.